Olá a todos, eu sou a Sandra. Bem-vindo ao The MissaSah Fashion. Este é o meu primeiro vídeo. Aqui no blog, no YouTube, no meu canal, vou mostrar-vos como uma pessoa se maquilha e tudo, coisas básicas que dá para fazer no dia-a-dia. Vamos também mostrar vernizes, penteados, diversas coisas. Se tiverem propostas, também, se quiserem dar opinião, isso tudo, também tem um blog, que é o missasahblog.wordpress.com. E agora, hoje vamos começar por uma coisa super básica, podem fazer no dia-a-dia, que é uma maquilhagem de dia, coisa rápida, de manhã, 5 minutos, está feito. Ora bem, vamos começar. Pelo creme do dia, o meu creme do dia é o Nivea Visage. Eu gosto muito deste creme, porque encontro que ele dá um brilho natural à pele, realça a beleza da pele. Então, vamos começar por pôr um bocadinho em cada parte, espalhar bem por todo lado. Eu decidi fazer os meus vídeos em português, visto que sou portuguesa, mas, se vocês quiserem, que eu faça noutra língua, por exemplo, em francês, podem deixar essa sugestão no meu blog, num comentário. Pronto, agora espalhamos bem para o pescoço e tudo, para que as pessoas têm tendência a esquecerem-se do pescoço. Também aqui, bem até à raiz do cabelo, por baixo dos olhos. Pois, logo no meu primeiro dia, me deixei-me aqui uma bolha. Não é muito bom, mas, são coisas que acontecem. Para tentar apagar um bocadinho essas imperfeições, vou pegar um corretor da L'Oreal. Que é o Allianz Perfect. Também dá para... Olheiras, isso tudo. Vamos tentar disfarçar as olheiras. Eu hoje não tenho olheiras. Vamos assim, uma noz em cada coisa. Tapar aqui um bocadinho esta bolha. Tentar tapar. Agora, passamos assim o dedo, muito ligeirinho, até bem por baixo do olho, até às pestanas. Não convém esfregar muito, porque senão vamos tirar e não vai fazer o efeito desejado. Agora, no nariz, igual. Pronto. Podem ver. Já está. Isto também dá, por exemplo, para passarem aqui, por baixo da sobrancelha e tudo. Assim fica melhor. Aqui vamos nós. Eu gosto de trabalhar com sombras, essencialmente. Não gosto muito de trabalhar com lápis. A sombra é da Bourjois. Já é um bocadinho antiga, mas eu adoro esta sombra. Foi uma gama de sombras que saiu na altura e eu comprei em preto e em branco. Escolha básicas. Agora, como podem ver, aqui por dentro tem um espelhinho um pincel. Vou pegar neste pincel que tem ponta pequenina mesmo. Estes pincéis são engraçadinhos. Foi a minha irmã que os comprou na Pinky. Uma loja de roupas para adolescentes, etc. Agora vou virar para o espelho. Puxar aqui um bocadinho o canto do olho e passar assim ligeiramente e fazer o risco. Há pessoas que preferem fazer o risco com lápis. Eu prefiro com sombra. Voltamos a passar. Para quem goste do risco mais carregado. Como podem ver é coisa mínima. Coisa discreta. Se quiserem também dá para pôr mais largo. assim um bocadinho mais largo. Mas eu não gosto muito largo o risco e então faço assim um bocadinho mais estreito. deste lado fazemos exatamente a mesma coisa. Vem? Está este efeito assim um bocadinho de eyeliner. mas com sombra. Agora vamos passar ao rímel. Eu utilizo o da Maybelline. Gosto muito deste. utilizo vários. Mas este essencialmente é o que utilizo sempre praticamente. Ora bem para aplicar o rímel esfregam assim um bocadinho de um lado para o outro para começar a aplicar. Depois vão bem assim em baixo tentam descer ao máximo e depois finalizam com as pontas. pronto está feito agora vamos ao próximo há pessoas que põem primeiro o rímel e depois e depois fazem o risco eu pessoalmente gosto mais de pôr primeiro as sombras tudo o que seja preciso e o rímel é no fim a tal maneira de esfregar e depois finalizar nas pontas pronto aqui está agora vamos pôr blush eu utilizo umas pérolazinhas que comprei há uns anos atrás na minha amiga em Solange do do Electric Vanille e tenho a dizer que gosto muito destas bolinhas se quer que lhe digam já não sei bem a marca é da Oriflam e aqui está não dá para ver bem como já tenho uns aninhos é bronzing pearls são umas pérolazinhas gosto muito liso o meu pincel passo assim um bocadinho assim se for demais sopro um conselho para pôr blush no rosto na maçã do rosto eu digo sempre que há um truque para uma pessoa saber onde tem que aplicar fazer assim a cara fica definida as maçãs também e assim é mais fácil para aplicar aqui vai subir bem até à raiz para o exterior eu costumo sempre passar um bocadinho nas orelhas pessoas têm tendência se as esquecem as das orelhas têm comichão no nariz desculpem porque fica um bocado esquisito as pessoas estarem maquilhadas mesmo quando aplicam a sombra e as orelhas ficam brecas isso não fica bonito são pequenos truques pequenas dicas que vou dando de vez em quando e agora vamos terminar pelo gloss é um gloss básico que eu comprei na H&M nas coisas maquilhagem que eles têm custe muito é um rosa mas é um rosa bastante discreto como eu disse é uma maquilhagem de dia a dia para ir para a escola trabalho na porta se não tiver com muita pachorra para estar a fazer grandes coisas fica logo a cara bonita e estão sempre arranjadas se o tiver em gloss a mais é um truque que eu aprendi com uma rapariga também que faz vídeos do passo a passo uma rapariga brasileira pegam no dedo simplesmente fazem isto e o que tiver a mais fica no dedo pronto aqui está uma maquilhagem básica para dia a dia trabalho escola tanto faz também me passei ainda se não tiver com muita pachorra para para grandes produções e espero que tenham gostado e o próximo anda volto e já sabem não se esqueçam se tiverem alguma informação se quiserem dar alguma dica se quiserem fazer perguntas ou assim misasa mi 3s sasa pronto blog.wordpress.com beijinhos tchau